Fala galera, beleza? Aqui é o Alisson e está começando mais um vídeo do ConexionFly e hoje galera eu vou mostrar para vocês aqui a funcionalidade Live Folders então no último vídeo que eu falei, eu comentei um pouquinho sobre a atualização do Windows Phone 8.1 Update 1 eu não mostrei totalmente direito, então eu vou mostrar para vocês como configurar os Live Folders então beleza, vamos lá aqui é um vídeo bem simples, então eu tenho aqui uma coleção de aplicativos do Nokia gente, é lilás, tá parecendo azul aí na imagem, eu estou olhando a imagem então você vai pegar um, arrastar e botar em cima, ele vai criar a pastinha então vamos botar os outros, todos bonitinhos aqui, um após o outro que doença na gente, falar assim, ai meu Deus, ele fala estranho não, vamos lá, aí eu terminei cliquei aqui, ele abriu a pasta, nomear a pasta, a gente clica em nomear e vamos colocar Nokia Collection ou é melhor botar assim Nokia tracinho Cameras ou Nokia Editor vamos botar só Nokia e cortar a conversa então, como vocês podem dar uma conferida opa mais um pouco aqui ele vai ficar o nome da pasta aí embaixo e você clica e está aqui e dentro do da pasta do Live Folder você pode editar o Live Tile ou a Tile não Live Tile não, a Tile você pode deixar ela grande, pequena do jeito que você quiser ela vai ficar se for larga e tal como essa pasta que eu tenho aqui é uma rede social que tem os apps de redes sociais então eu tenho, deixo todos padronizados um largo dois quadrados normais e enfim então essas são as Live Folders são bem legais ajuda muito para você guardar seus negocinhos deixar mais bonitinho, ajeitosinho e se você gosta desse vídeo deixe seu belo like não se esqueça de se inscrever no meu canal se você não for inscrito e mais um recadinho que nem o tio do Jack mais uma coisa acesse windowsphoneclub.com.br o melhor site de informações de tecnologia que nós temos por aqui porque os caras são feras todo mundo fera e é isso aí vamos ficar informados beleza? eu vou lá e depois de folgas porque tanto não me ama aqui valeu! tchau